Música 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 Sabe o que é esse lugar aqui? É o templo do Enmusubi Isso Então, tipo, tá vendo essa pedra aqui? De alisar Essa pedra, tipo, você começa daqui De olho fechado E você tem que andar dela Até uma outra que tem ali na frente Se você conseguir andar Dessa pedra até aquela de olho fechado O seu desejo no amor Ele realiza Música 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 Por favor. Eu penso na altura desse templo aqui. Ainda não? Ai, que medo meu, parece que eu vou cair. Pode ir? Pode ir. Pode ir, pode ir, pode ir. Gente, tem gente na minha frente. Pode ir, pode ir. Não tem ninguém na sua frente. Não tem, vai, logo. Ai, cheguei. Eba, agora você. Você conseguiu, vai realizar. Ajuda. Não comigo. Que isso? Que isso, cara? Você põe 200 ienes, pega um papelzinho aqui e escreve o seu pedido, o seu nome e o seu sexo. Aí você joga ali na água. E purifica. Então aí tá escrito aqui, ó, as coisas que precisam, tipo, coisas do amor, complexos, doença, mal-olhado. Nossa senhora. Pra evitar que tenha acidente, desastre, azar. Pode escrever tudo de uma vez. Pra que melhore a harmonia dentro de casa. Pode escrever todos, é? É, mas cada papel é 200. Ah, mas eu escrevo pequenininho. Papel é um tixo. Eu pego um lenço de papel assim, eu dobro, faço origami e escrevo e joga aqui assim. É um papel higiênico. Tu dá vontade de espremer, não dá? Esses papelzinhos eu já vi em algum desenho. Será que foi no Sakura Cardcaptors? Foi em algum desenho que eu já vi esse papelzinho aqui, esse desenho humanoide. Vamos pro outro aqui. Okage Myojin. Esse templinho aqui é do... Okage Myojin, né? Fala que ele realiza um desejo só. Que pode ser tanto pra... Assim, pro bem ou pro mal. E aqui, essa árvore foi usada. Por esse Eukage Myojin, né? E você vê que o pessoal, ele queria amaldiçoar muito as pessoas. Então... Olha aqui, é cheio de buraco. Que o pessoal pegava aqueles voodoo, aqueles bonequinhos de palha. E colocava aqui, né? As duas da madrugada e ficava martelando os bonequinhos. Então tem... Tem, olha lá, os... Buracos. É os buracos de prega que o pessoal ficava batendo aqui na árvore. Que horror, gente. Isso tem... Sinistro, né? Tem que escolher um. O bem ou o mal. É. Você escolhe o mal? Esse aqui... Ele é o Nadedai Kokusang. Que é esse deus aqui da sorte. Então, dependendo do lugar que você passa a mão, muda o significado. Então, se você passa a mão no martelo dele, você tem sorte. Se passar a mão na cabeça, você passa em provas vestibulares. Se for na barriga, você vai ter um bom parto. Se for naquele... Barril. No barril que tem embaixo dele, embaixo de palha, você consegue subir de cargo. Ou o lugar que você mora, assim, ou a sua propriedade, ela vai ficar protegida. E se você passar a mão na sacola que tem atrás dele, você tem sorte em dinheiro. Se passar na mão, você consegue, assim, sorte pra tá ganhando ele coisas. E no pé, você tem segurança na hora de viajar. E na hora de dirigir. Vamos ver qual você vai passar. E tipo, dependendo também, se você tiver com algum tipo de dor em alguma região do corpo, você pode passar a mão nessa região. Abraça ele. Tá melhor. Ou passar na cabeça dele. Passar no vestibular. Ou passar no vestibular. Passar com carinho, não dar tapa. Isso. Dá um beijinho na cabeça dele. Diz que se der beijo, aí a certeza já que você vai passar. Então, por favor, Daikoku-san, é nóis que voa. Barata é louco, é nóis que tá. Ué. Que que é isso, Sarah? Um monte de olho, ó. Vamos comer um peixinho. Toma um peixinho pra você. É um peixinho, ó. A gente veio no restaurante das quebradas aqui, ó. Tá. Muito. Não, eu não quero comer. Fermenta? Deixa eu ir lá. A gente nervou. Essa é a minha comida. Enguia. Com ovo. Tem coisa quente, gelado pra caramba. Gelado? Muito. É bonito meu prato. É bom. Vou comer, então. Enguia. Que bom ou ruim, enguia. Já comeu? É bom. É sério? Deixa eu experimentar. Hum hum. Gostoso, hum. Gostoso. Nessa rua aqui, então, é fácil de encontrar as gueixas. É muito bom, não é? Ou não. A gente tá onde tá aquele Buda. Dá pra ver, né? Que eu tô aqui. Eu só não sei o que que eles usaram aqui, mas eles deram esse bagulho doido aqui, ó. O que que é isso? É um incenso? Uhum. Né? Pra gente botar naquele negócio lá do meio. Olha lá, Sarah. Tipo, a entrada desse lugar aqui é 200 yenes. Só pra você ganhar um incenso maroto, sopa panólico. E botar ali e ver o Buda gigante. Vamo lá. Sem zoeira. Só colocar assim. Só socar? Acho que é. Então é isso aí. Ai, que delícia. Tá colocado. É... Se eu tiver errado, me corrijam. Leizang Kanon. 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 Eu acredito que, tipo, quando for vir o míssil da Coreia do Norte, esse bicho vai levantar e vai segurar o míssil. Ele é um robô gigante. É Transformers. É Transformers. A gente tá aqui nessa bola sagrada. Dizem que é sagrada. Tudo aqui em Kyoto é sagrado. Tudo realiza o desejo. É... É... E de acordo com o que tá escrito aqui, essa bola é UNYO SANZO. E você encosta a mão nela e gira três vezes. Fazendo um pedido. Isso. Faz um pedido e gira três vezes. Tem que girar dando mortal, né? Não desse jeito. Que besta. O que que você tá pedindo? Segredo. O Paz Mundial? Acabou de fazer um, né? É um pedido. Então tem que dar três voltas, ó. É muito gostoso. Imagina quantos coliformes fecais tem nessa... Nessa pérola aí do pessoal que vai no banheiro e não limpa a mão. Vai lá. Sua vez. Fazer o pedido. Vou fazer sem filmar porque eu não quero que mostre eu passando a mão na bola. Deixa eu ver. Falou. Não quero. Então a gente tá atrás do Buda. E aqui tá o sapato dele na hora que ele for sair. Pra parar o míssel. Essa aqui é a pegada do Buda. O pessoal joga dinheiro aqui. Eu não sei porquê. Mas aqui é o pezinho dele. Quanto será que ele deve calçar? Muito grande, mano. Essa aqui é a pedra do pé do Buda, ó. Agora a parte séria do vídeo. Esse lugar que eu tô aqui, vocês podem ver que tá cheio de catavento. Esse lugar aqui... Ah, deu até arrepio de falar. É pras crianças que morreram enquanto pequenas. Ah, velho. Tá dando arrepio. Então pode ver que cada bonequinho desse aqui tem... Tá segurando uma criança, né? E cada estátua tem um nome. Então essa parte aqui é pra... É... Digamos assim... Purificar as crianças. Né? Então tem esses... Esses tsuru aqui, origami, né? De tsuru. Tem brinquedo ali. E nessas estátuas aqui... Tá escrito nesse... Nessas placas que tá o espírito das crianças, né? Então é isso aí. Deixa as crianças aí. Ok, então... Acho que por hoje tá bom essa parte. Amanhã tem mais. Né, Sarah? Amanhã? É. Ok, então. Valeu. Até o próximo vídeo, então. Bye, bye. Tchau.